Boa tarde, meu nome é Marilena Monteiro, eu sou presidente da APDSI e estou a substituir o Luís Neto Galvão, que é o coordenador do grupo de missão do DSA, DMA e do ePrivacy, que por motivos alheios à sua vontade não pôde estar presente aqui. Ora, muito bem, vamos à APDSI no âmbito do seu grupo de missão, desde que eu acabei de referir, da continuidade ao ciclo de webinars sobre regulação digital. Regulação digital é fundamental nos tempos atuais e, nesse sentido, na reta final dos trígulos relativos ao DMA e ao DSA, impõe-se fazer um ponto de situação do processo de adoção desta regulamentação. Vestemos aqui connosco, tendo em conta, portanto, a atual discussão no Parlamento Europeu, a APDSI conta com a participação dos nossos convidados, a quem desde já muito agradecemos, ao Ricardo Castanheira, que é conselheiro, conselho, coordinator digital telecom da REPER, que é a representação permanente de Portugal junto à União Europeia, e do Pedro Rodrigues Duarte, que é o legal consulador da REPER. E, portanto, o Ricardo Castanheira vai-nos fazer um ponto de situação sobre o DSA e o Pedro Duarte sobre o DMA. Sobre a pós intervenção do Ricardo Castanheira, temos connosco o doutor Pedro Lomba, que fará um comentário, que é sócio da PLMJ, a Sociedade de Advogados, e que tem estado connosco neste, e que faz parte deste grupo de missão, e que muito gentilmente está connosco sempre que o convidamos. Da mesma maneira, depois do Pedro Rodrigues Duarte fazer a sua apresentação, o professor doutor João Conferaria fará também um pequeno comentário, e quem também, não só é sócio fundador da APDSI, como tem estado connosco ao longo destes 20 anos, e faz parte do grupo de missão, e estas áreas são as suas áreas de especialidade com professor da Universidade Católica Portuguesa. Pronto, portanto, estão apresentados, temos que terminar às sete e meia, e portanto estamos à espera do Ricardo Castanheira, que deve estar a entrar. O Ricardo, estamos à espera dele, e vou perguntar aqui à Bruna se tem alguma novidade sobre a entrada do Ricardo. Bruna? O doutor Ricardo disse que ia ingressar agora, por isso poderá ser a qualquer momento. Muito bem, sim senhor. Doutor Pedro Lomba, quer tecer alguns comentários iniciais e facilitar a vida ao Ricardo, já? Fazemos assim? E aproveitamos estes minutos? Eu queria só, já agora, dizer-lhe que também sou professor da Faculdade de Direito de Lisboa, para além de advogado, já uma nota de apresentação. Essa imensa desculpa. Não, 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 por amor de Deus, por amor de Deus, é só para… Não, não, ok. E, quer dizer, eu julgo que o interesse agora desta nossa sessão era fazer um ponto de situação relativamente a um processo que se aproxima do fim e que tem gerado uma enorme discussão no contexto europeu, que envolveu mais recentemente, como se sabe, a intervenção quer do Parlamento Europeu, quer do Conselho. Do Parlamento Europeu e do Conselho, como é sabido, vieram propostas relevantes de aditamentos e de alterações a estes dois instrumentos, julgo que o grande interesse do Ricardo… Ah, o Ricardo está aqui e deve ser ele a comissão. Eu já cá estava, só que não conseguia. Eu penso que desculpa, eu estou aqui desde o princípio, não ouvia a presidente. Ah, e o Ricardo esteve a ouvir. Ouvir, só que a minha imagem não aparecia e o som também não, então peço muito. Ah, pois. Então, neste caso, o Ricardo é que é da Floresta. Ok, perfeito. Então, pronto, eu tinha pedido ao Pedro Lomba para fazer o arranque, mas assim fica o Ricardo, já sei que o Ricardo tem 20 minutos, avanço, pois o Pedro fará um comentário sobre o que nos comunicar. E bem, acha? Eu é que lhe agradeço uma vez mais, Sra. Presidente, e agradeço também ao Pedro Lomba o facto de terem entrado para me socorrer, diria assim, mas indo rapidamente, enfim, ao ponto que aqui nos traz, e saudando naturalmente todos os que nos ouvem e todos os associados da APDSI, e também muito em particular o meu colega Pedro Rodrigues Duarte, em relação ao ato dos serviços digitais, não é? vulgo Digital Services Act ou DSA. Nós estamos, portanto, vale a pena recordar, porque é bom recordar, porque é tão pouco frequente no ambiente europeu que uma proposta legislativa com tamanha complexidade, ao final de um ano e quatro meses, no caso do EMEI, até já foi concluída, mas no caso do ESEI, provavelmente não estaremos longe da sua conclusão. E é bom notar e sublinhar isto, porque ela realmente começou a ser negociada com a presidência portuguesa da União Europeia. Muita gente não deu conta da nossa presidência, mas aqui, enfim, não é bom sermos juízes em causa própria, mas devemos dizer que realmente fomos muito bem sucedidos e, portanto, conseguimos acelerar as negociações de tal modo que os nossos colegas lovenos a seguir mantiveram com muito mérito o mesmo ritmo e, enfim, a vida ficou um pouco mais facilitada para conseguirem alcançar uma orientação geral no final do ano passado. E, portanto, nesta fase estamos na fase dos chamados trílogos, não é? Portanto, da negociação que envolve os colegisladores, ou seja, o Conselho, o Parlamento Europeu e a Comissão. No caso do ESEI, enfim, à data de hoje, já tiveram lugar quatro trílogos e eu diria que se perspectiva, enfim, e é perspectiva otimista, um quinto trílogo para o final do mês de Abril e que provavelmente será o último, no sentido de se encontrar um acordo entre os colegisladores. Perguntar-me-ão, mas e então está tudo praticamente resolvido? Não. E, portanto, a presidência francesa, que é uma presidência muito particular porque tem, enfim, eleições daqui a, enfim, a poucos dias, a primeira volta das eleições presidenciais e, naturalmente, o contexto eleitoral está a marcar um pouco a agenda legislativa europeia e, precisamente por isso, eles estão a tentar pressionar o mais possível para acabarmos o que já aconteceu com o dia meio, repito, e acabarmos o dia ESEI também, porque na verdade são moedas ou faces de uma mesma, duas faces de uma mesma moeda. Mas a verdade é que existem realmente ainda muitos, diria muitos aspectos pendentes e por resolver e era nesses que eu me queria focar, porque os que estão resolvidos, resolvidos estão e, portanto, daqui a pouco tempo teremos todos acesso, enfim, os especialistas já têm à letra da lei, mas, portanto, naqueles aspectos que são os mais controvertidos e que ainda estão em cima da mesa. Desde logo, uma questão extraordinariamente importante que resultou do contexto atual da guerra, porque o ESEI, o Acto dos Serviços Digitais, ele já continha, e contém, naturalmente, mas continha antes do contexto atual de guerra, um conjunto de disposições que previam precisamente situação de gestão de crise, protocolos de crise para diferentes tipos de crise, aplicáveis, no caso concreto, não a todo tipo de plataformas, mas em particular às grandes plataformas, às chamadas VLOPS, ou Very Large Online Platforms, que são apenas, para recordar quem, enfim, quem não está tão por dentro, as que têm no mínimo 45 milhões de utilizadores no espaço da União Europeia, e, portanto, a estes aplicar-se-iam estas, digamos, medidas específicas, precisamente de gestão de crise. Acontece, porém, que estes protocolos, em alguns casos, e estas medidas de mitigação, tinham um caráter voluntário. Apesar de haver, ao mesmo tempo, a obrigatoriedade anual de avaliações para estas plataformas, a verdade é que também alguns protocolos de crise tinham esta dimensão voluntária. E, portanto, seguiam, digamos, uma estrutura de um código de conduta que também já está, em alguns casos, a decorrer. Existe, por exemplo, no caso da desinformação, existem códigos de boas práticas e códigos de conduta para combater a desinformação, e, portanto, aquilo que havia que fazer, ou que se percebeu agora, ao fim de, enfim, de um mês e pouco de guerra, é que havia a necessidade de tomar, de fazer alterações, de modo a tornar mais robusto o escrutínio dos riscos societais que estas plataformas, estas grandes plataformas, levantam, e, ao mesmo tempo, que se pudesse ter acesso a determinado tipo de dados, que até aqui estavam reservados, e ainda estão, por hora, enfim, porque ainda não chegámos à letra final, para determinados especialistas e pesquisadores, porque também dizem muito daquilo que é o funcionamento e o comportamento das próprias plataformas. E, portanto, havia aqui um gap que foi identificado. É bom dizer que neste momento, portanto, desde há duas semanas, por exemplo, as plataformas e os motores de busca foram obrigados, porque no âmbito das sanções aplicadas pela União Europeia, foram obrigados a retirar, portanto, a banir canais de informação ou de desinformação, depende da perspectiva, pró-russos, não é? Por exemplo, os canais de televisão Sputnik, os canais de, o canal de informação Russian Today, são dois exemplos que foram banidos. E foram banidos, não com base num ordenamento jurídico semelhante ao da DSA, mas com base numa outra estrutura jurídica, que é o das sanções. Isto mostrou-nos a importância, um, das plataformas digitais num contexto de guerra, e claramente esta é uma guerra, pela primeira vez, que se faz também num ambiente digital, e faz-se no sentido, digamos assim, da desinformação ou do esclarecimento, dependendo da perspectiva, e portanto o primeiro ator é o próprio Presidente Zelensky, que nós todos os dias vimos a miúde usar os canais digitais para se comunicar e para assumir posições políticas, e aquilo que percebemos é que o DSA rapidamente estava, digamos assim, desatualizado, e por isso era preciso responder a isto. Então este é um dos pontos que neste momento ainda temos em cima da mesa, porque ele foi colocado em cima da mesa há uma semana, há 10 dias, e portanto é como reforçar as respostas e os protocolos de crise, ou de resposta à crise, no âmbito do ato dos serviços digitais. Portanto, a Comissão veio com uma proposta de um novo artigo, do chamado novo artigo 27A, que está neste momento a ser discutido ainda por nós no Conselho, e naturalmente o colegislador também. Portanto, isto para dizer, este é um tema que está sobre a mesa, é um tema novo, e que naturalmente é delicado, porque implica um conjunto de novas obrigações para as plataformas, robustecer os seus mecanismos de avaliação de riscos, e ao mesmo tempo tem custos também, naturalmente. Mas tem custos também de sindicância para a própria Comissão. Não esquecer que passámos a prever aquilo que antes era atribuído aos Digital Services Coordinators, tanto às legislações nacionais, de controle do Enforcement, e de controle e de Enforcement, passou a ser deslocado para a Comissão. E portanto, também isto traz um encargo adicional para a própria Comissão de, digamos, avaliar em que medida é que as próprias plataformas estão e irão dar resposta efetiva a estes novos protocolos de crise. Este é um tema. Segundo tema controvertido e que está também por isso mesmo por ser resolvido. muito do que gira em torno da publicidade. Ou seja, o DSA tem como muito, tem um foco muito claro na moderação de conteúdos, mas também na proteção do consumidor, do consumidor digital. E a verdade é que esta discussão em torno da publicidade esteve presente desde os primeiros, desde as primeiras reuniões, mas existe aqui, ou existem, duas posições que são, apesar de tudo, ou eram, até aos trílogos, diferentes, a posição do Parlamento e a posição do Conselho. A posição do Conselho é uma posição, eu diria, mais focada, e foi isso que a nossa orientação geral plasmou, em criar mecanismos de transparência, reforçar a necessidade das plataformas serem transparentes na forma como se comunicam com os utilizadores, e isto implicava os próprios mecanismos de publicidade, ok? Nós, utilizadores, nós, consumidores, sabermos, precisamente, se estamos perante uma situação em que a publicidade nos é dirigida, por quem, em que medida, enfim, transparência. Até no próprio interface. O Parlamento tem uma posição mais radicalizada, entenda-se, mais orientada para a proteção do consumidor, e veio para a mesa da negociação, dizendo que, atenção, duas coisas são absolutamente críticas, e que, a saber, um, banir completamente, erradicar todo o tipo de publicidade direcionada aos menores, este é um aspecto da maior importância para o Parlamento, e é um, digamos, um potencial deal-breaker, do que para o Parlamento, portanto, focado, precisamente, nesta orientação de proibição de publicidade dirigida a menores, e a segunda questão, tudo o que tem a ver com publicidade, chamado, portanto, a publicidade de vigilância, entenda-se, numa tradução para português, que é a publicidade que usa os dados dos consumidores para fazer profiling e para, portanto, perceber onde é que nós andamos na internet e que daqui retira o nosso perfil, precisamente, para nos serem oferecidas propostas. O Parlamento nesta matéria é muito contundente, não queremos, e portanto isto é para banir. O Conselho, enfim, estamos a rever a nossa posição, não temos uma posição fechada, é uma questão que está em cima da mesa, e eu diria que se quisermos fechar um acordo, naturalmente as partes têm que se aproximar. Provavelmente irão aproximar-se nestas duas questões mais próximo do que é a posição do Parlamento do que era inicialmente a orientação geral do Conselho. Agora, levantam-se aqui questões importantes. A primeira questão é esta. Quando se fala em menores, e é uma questão jurídica e política, quando se fala em menores não existe uma definição comum na Europa para menor. E, portanto, há países em que são 18 anos, há outros menos de 18, há outros em que é 16, portanto, isto tem esta variação. E, portanto, há aqui uma questão de ordem prática e jurídica. Quem são os menores? Como se definem menores? Por exemplo, é interessante e por isso quero partilhar com vocês, existe aqui uma dimensão também política, que é esta. Os estónios, na Estónia, podem votar, os jovens estonianos podem votar a partir dos 16 anos. E aquilo que se levanta é, mas reparem, nesse caso não poderiam ser eles próprios destinatários de publicidade, que entenda-se aqui e, na verdade, não é publicidade, é propaganda, natureza política, porque cairiam dentro, imagine-se, deste saco. E, portanto, estariam, a priori, a ser, inclusive, é prejudicado determinado tipo de direitos constitucionais que têm a ver com o esclarecimento, face àquilo que é o exercício posterior do direito de voto. E, portanto, temos estas questões ainda para dirimir. Porém, e apesar de tudo, naturalmente, aquilo que existe e que sabemos que existe é que há legislação específica que cuida da questão da publicidade, há questões que tratam da proteção do consumidor e da publicidade no âmbito da proteção do consumidor e o DSA, o Acto dos Serviços Digitais, é, pela sua natureza, um acto horizontal, não é um acto de proteção e defesa do consumidor. Aliás, o artigo 1º, número 5, prevê precisamente que ele, sem prejuízo das legislações específicas, ele subsiste. De todo modo, existe aqui uma outra questão importante quando falamos da publicidade, é que o RGPD, que está em vigor e que todos nós conhecemos muito bem, também trata destas matérias, sobretudo na questão da natureza dos dados sensíveis, da utilização de dados sensíveis para fazer precisamente projetar e produzir publicidade, enfim, direcionar publicidade. E, portanto, aqui o que existe é como é que se vai evitar um overlap, não é? Portanto, aqui uma sobreposição do Acto dos Serviços Digitais com a questão do próprio Regulamento Geral de Proteção de Dados. Estou-vos aqui a identificar, não estou a expressar posições, não é aqui o caso, nem é a sede própria para dizer o que é que o país, o que é que o nosso país pensa sobre isto. Mas, identificando, aqui está mais uma outra questão. Terceira questão importante. Já vimos situações de gestão de risco, protocolos de crise, em situação emergencial, extraordinária, tudo o que gera em torno da publicidade. Da publicidade, posso-vos dizer que também ainda não nos entendemos sobre a questão das dark patterns. Portanto, estamos a falar, não é? De situações, claramente, em que nós somos induzidos de forma perversa a determinados consumos, através da utilização destas dark patterns. E, portanto, nesta matéria, estamos em discussão. E, depois, existem outras questões mais, eu não diria mais interessantes, mas igualmente interessantes, que têm a ver, por exemplo, com a questão dos motores de busca. Dirão assim, mas isso não é muito importante. É de uma enorme importância. Por que os motores de busca? Em primeiro lugar, o meu colega Pedro explicará que há um motor de busca no mundo que tem, que não é incumbente, nem sei porque é que a gente lhe pode chamar, porque ele tem mais de 90% de cota de mercado. E que é aquele onde a esmagadora maioria dos cidadãos no mundo, dos utilizadores, entram na net, e, portanto, a maior parte das pessoas acede a conteúdos através dos motores de busca. Ora, os motores de busca estavam fora, inicialmente, da proposta do DS-A, entraram depois no DS-A, e quando entraram no DS-A, entraram pela porta, pela pior porta, eu diria, para não lhe chamar a porta do cavalo. Porquê? Entraram e foram incluídos pela presidência eslovena. É certo que a orientação geral é de todos, e, portanto, a responsabilidade é nossa. Mas ficaram no artigo 4º, que é o artigo que trata dos serviços de caching. Ora, para não entrar em grandes tecnicalidades, e porque não é esse o efeito nem o propósito desta nossa conversa, os serviços de caching são serviços que nos ajudam a ir rapidamente para determinado tipo de sites e obter determinada informação, e, portanto, são facilitadores, mas não têm rigorosamente nada a ver na sua definição técnica nem jurídica com motores de busca. E a verdade é que ao meter os dois serviços no mesmo artigo, gerou-se aqui um problema que foi este, é que os serviços de caching têm um regime de responsabilidade, portanto liability, completamente diferente dos motores de busca. E, na prática, o que é que ia acontecer se mantivéssemos aquilo que está na orientação geral? Hoje em dia, para vos dar uma noção, quando há um determinado conteúdo num motor de busca, que é ilegal, seja por uma violação de propriedade intelectual, seja porque é um conteúdo, imaginemos, de natureza sexual, seja porque é um discurso de ódio, enfim, a parte interessada, ao notificar, a usar o sistema de notice and action, portanto, ao notificar o motor de busca, a esmagadora maioria dos motores de busca, mesmo o grande, o incumbente, tem tendência a retirar esse conteúdo, porque eles seguem, em regra, em regra, não havendo uma norma expressa, em termos europeus, eles estão a seguir o chamado de MCA, que são as normas americanas, e portanto eles retiram. Se nós colocássemos os motores de busca no mesmo regime, no mesmo artigo dos serviços de caching, no artigo 4º, eles deixariam de estar obrigados que era fazer isto, e não tinham motivação nenhuma para fazer, ok? E, portanto, temos aqui uma discussão que é esta, criar um novo enquadramento jurídico para os motores de busca, que, como digo, são uma porta de entrada, a primeira e principal porta de entrada na internet, são, como é sabido, pela forma como fazem a listagem, não é? Porque os conteúdos não estão logo ali expressos, mas são, o DSI trata de conteúdos ilegais, é bom nunca esquecer isto, são uma montra indireta de conteúdos ilegais, portanto, por onde nós somos redirecionados depois, e, portanto, os motores de busca não podem ficar fora desta discussão. E, portanto, a Comissão Europeia, a Comissão Europeia, preparou uma proposta para um novo artigo 4A, que trata precisamente de um regime jurídico específico para os motores de busca, em que se diz o que são, e que se diz como se devem comportar, precisamente a partir do momento em que têm conhecimento, em que lhes é dado conhecimento de uma situação, de um conteúdo ilegal que está a ser listado, eles têm que reagir retirando, seja fazendo delisting ou removendo. E isto depois tem relação com o artigo 14º, que é precisamente o tal artigo do Notice and Action. E, portanto, esta é uma questão que está em cima da mesa, não está fechada ainda. O Parlamento tratou dela de forma diferente do Conselho, porque tratou dela num considerando, e, portanto, ao tratá-lo só num considerando, como sabemos, não tem a mesma força da parte operativa e do corpo da proposta, mas já dava um sinal que o Parlamento queria vir neste sentido, nesta direção. E, portanto, eu diria que será mais fácil um acordo entre as partes nesta matéria, mas também não está fechada, e, portanto, é um outro tema que temos em cima da mesa. Finalmente, um outro tema, há mais três ou quatro, mas o tempo, portanto, é muito curto, é escasso, e eu queria deixar mais um tema que não está fechado ainda, e que é um tema importante e que, de alguma forma, tem uma relação muito forte também com a questão do consumidor, que é o chamado Know Your Business Customer Principle. Portanto, que é um princípio que hoje em dia já existe no sistema financeiro, por exemplo, que é o de conhecer o seu próprio cliente. É impossível abrir uma conta bancária sem partilharmos o nosso número de identificação fiscal, sem darmos o nosso nome, sem darmos uma cópia dos nossos documentos, de identidade pessoal, etc, etc. Ora, não é isto que acontece na internet. O que acontece na internet é que, se qualquer um de nós, se quiser fazer o registro de um domínio, seja em Portugal, na Espanha, onde quer que seja, fazemos um registro de um domínio, podendo utilizar um e-mail falso, podendo usar uma identidade falsa, ninguém nos pede, enfim, meios de pagamento associados a isso, não há, não há. E, portanto, o mesmo se aplica se quisermos depois comprar alojamentos em serviços de hospedagem, para eventualmente decidirmos, dedicarmos-nos a práticas ilícitas, alojar ali os nossos sites de venda de contrafação ou do que quer que seja. E, portanto, o princípio do Know Your Business Customer, portanto, conheça melhor o seu cliente, que na expressão do DSA é a questão da rastreabilidade dos vendedores, portanto, saber quem são. Na orientação geral, ou seja, na perspectiva do Conselho, estava apenas aplicado aos chamados mercados em linha, só para as plataformas consideradas mercados em linha, ok? Imaginemos as Amazon desta vida, ok? Portanto, deixando de fora tudo o que tem a ver com os DNS, portanto, os tais serviços de registro de domínio, os serviços de hospedagem, hosting services, entre outros, deixava de fora todos. O Parlamento, o Parlamento também veio sugerir que fosse alargado o âmbito e não apenas o Parlamento, portanto, no Conselho há um pedido, há uma petição muito, muito forte neste sentido de alargar esta obrigatoriedade de identificar quem são e de rastrear verdadeiramente quem são as pessoas que estão por trás das plataformas, não apenas dos mercados em linha, mas de todo o tipo de plataformas. Todo o tipo de plataformas. Há movimentos muito fortes que começaram ainda em novembro, no dia do Conselho de Competitividade que aprovámos a orientação geral, vindos da Itália, da Espanha, da Dinamarca, sobretudo destes países. E, portanto, que se foi alargando, entretanto. Há vários outros Estados-membros que se associaram, inclusive é hoje a própria Comissão, enfim, é mais sensível a esta petição e, portanto, digamos, eu diria que esta é uma questão que não está fechada, é uma questão de enorme importância também para a perspetiva da proteção do consumidor e que, portanto, está, digamos, sobre a mesa para ser trabalhada. Em suma, e falta-me um minuto para os 20 minutos que me foram atribuídos, dizer que há uma última questão que teve grande discussão e, a seguir, com certeza, o Pedro falará sobre isso no dia meio e que nós aqui também estamos a ter, que é a questão de como definir os active users, ou seja, os utilizadores ativos, como é que eles são definidos. E vou terminar dando-vos um exemplo, que é um exemplo que todos nós percebemos, porque é um exemplo de uma enorme simplicidade, que é este. Imaginemos, e vou usar este serviço, e vou usar este serviço, enfim, não queria usar o nome de uma plataforma, mas imaginemos uma plataforma de serviços de áudio, de música, em que integra, além da música que nós, enquanto utilizadores, queremos ouvir, serviços de podcast. A música que está lá cai fora do âmbito e do objeto do DSC, porque, naturalmente, é um conteúdo, não preenche nenhum dos requisitos do DSC, ok? Os podcasts, como é o chamado User Generated Content, tanto conteúdo produzido pelos utilizadores e é lá colocado, esse sim cai no âmbito da aplicação do DSC. Agora imagine-se esta circunstância que com certeza já aconteceu muitas vezes com todos nós. Nós somos utilizadores desses serviços e, portanto, só ouvimos música e nunca ouvimos podcast. Por que raio é que nós devemos ser considerados, para efeitos de essa plataforma ser considerada uma grande plataforma, uma very large online platform, porquê que nós devemos ser considerados para esse efeito como utilizadores ativos? Se, na verdade, naquilo que diz respeito ao o escopo e ao âmbito do DSC, nós nem sequer usamos o serviço. E, portanto, há aqui uma delicadeza, há outras, mas eu dou-vos este exemplo porque este é o exemplo mais simples de compreensão. E, portanto, até podemos… Porquê? Porque ao contrário de um mercado em linha, enquanto nós entramos num mercado em linha, aquilo que somos expostos é a imagem do produto que pretendemos comprar. Está lá a imagem do produto, nós vemos as características do produto, nós vemos o produto. Não precisamos de o comprar para perceber o que é. É evidente que a seguir depois pode ser falso, pode ser o que for, mas está lá. Nos conteúdos áudio, não tem como. Se nós não clicarmos para começar a ouvir, nós não podemos ser exposto a um conteúdo que está lá, mas que nós não sabemos o que lá está. Se tem ódio, se tem convite ao terrorismo, se tem… Não sabemos. Não sabemos. E, portanto, esta particularidade daquilo que é a identificação e a definição dos utilizadores ativos para efeito de consideração do que é uma very large online platform nos tais 45 milhões, que é o threshold mínimo. Portanto, isto está ainda também em discussão. Enfim, foi uma das questões mais complexas do DMA. Aqui também está, eu diria, talvez não seja a mais complexa, nem vai ser a última, mas também para vos dizer que também ainda não foi fechada. E, portanto, enfim, esta é a súmula da Estado da Arte. Em princípio, na última semana ou na penúltima, ou na penúltima deste mês, haverá o último trílogo e, enfim, até lá vamos ter muitas reuniões de trabalho, enfim, Coreperes, os embaixadores pronunciar-se-ão e vamos ver se conseguimos fechar ou não. Sendo certo que não vos dando detalhes sobre a posição portuguesa, porque, repito, não é este o fórum, nós temos tido um papel muito ativo nesta matéria, como imaginam, até porque foi connosco que começou e, portanto, enfim, gostaríamos de continuar bem na fotografia. Muito obrigado uma vez mais pela oportunidade que me foi dada. Muito obrigado, Ricardo. Obrigadíssimo. E estes temas são cada vez mais interessantes, porque os conceitos entram em interseções e, portanto, encontrar definições para ficar tudo muito arrumado é uma constante dificuldade, porque a nossa vida, na generalidade, não é tão arrumada, não é tão separado. Mas o desafio é vosso e têm todo o nosso apoio à PDSI e está convosco. Naquilo que for necessário, Ricardo, conta conosco. Muito obrigado. Sei que tem que sair, portanto, sinta-se à vontade quando tiver que se ausentar. Passa a palavra agora ao Pedro. E o Pedro, no meio deste mar de desafios, Pedro, os próximos dez minutos são seus. Muito obrigado, professora Maria Helena, pela oportunidade. O que eu vou fazer é seguir a explicação e alguns dos pontos que o Ricardo Castanhar acaba de nos dar, apresentando aqueles que têm sido os desenvolvimentos deste processo ao nível europeu, porque, como foi dito, já são públicas as posições que foram assumidas, quer pelo Parlamento Europeu, quer pelo Conselho. Eu, desta minha lista de quatro, cinco tópicos que gostaria aqui de percorrer, vou começar por um deles. O Ricardo salientou há pouco que estes desenvolvimentos mais recentes significam que o DSA quer regular aspectos que têm a ver com a proteção de dados pessoais. Isso é visível nas cautelas que o Parlamento Europeu, mais do que cautelas que o Parlamento Europeu evidenciou relativamente à produção de formas de publicidade direcionada para menores, mas já lá vamos a isso, mas também para formas de tratamento de dados ditos sensíveis, como é sabido, categorias de dados sensíveis nos termos do RGPD. Também é verdade, no que diz respeito à posição do Parlamento Europeu, relativamente a este novo artigo que procura regular a forma como as plataformas obtêm o consentimento, o consentimento de dados pessoais, até regulando, querendo regular aspectos que têm a ver com a apresentação visual dos botões e dos banners que são usados para recolher o consentimento. Isto coloca um tema que eu à partida me parece, e a minha função aqui é apenas levantar questões, não expor já conclusões, porque essas conclusões vão ter que necessitar um trabalho de interpretação jurídica que vai ser permanente quando este diploma estiver fechado, é que o DSA, de facto, como já foi aqui mencionado, se aplica sem prejudicar um conjunto de outros instrumentos que vinculam também os prestadores de serviços digitais, entre os quais o nosso amplamente conhecido e discutido regulamento geral sobre a apresentação de dados, o RGPD. E há aqui uma dúvida que não é exclusiva do RGPD, mas que vai aparecer relativamente ao RGPD, que é quanto mais o RGPD se intromete na regulação de temas de dados pessoais, mais as dificuldades de relacionamento e de conjugação entre este regime e o regime de proteção de dados aparecerão. Portanto, eu julgo que aquilo que nós juristas conhecemos, a relação entre normas gerais, as normas especiais e, portanto, desse ponto de vista o DSA apareceria aqui como um enquadramento geral. Na verdade, não será tanto assim, porque este enquadramento geral manifestamente está também a querer tratar de temas que envolvem questões de proteção de dados pessoais. O segundo aspecto é o aspecto da publicidade, que eu acho interessante, porque não é de agora esta preocupação do que o Parlamento Europeu… Há muito tempo que o Parlamento Europeu, como é sabido, está vindo a revelar a sua preocupação com a personalização da comunicação comercial, isso é… já há muitos anos que isso acontece, considerando que essa personalização da comunicação comercial traz ou comporta riscos para a proteção da vida privada, entre outros, e em particular quando há… quando vem acompanhada de profiling, quando vem acompanhada do rastreamento de características pessoais, há posições públicas sobre isso. Portanto, aquilo agora que quer proibir a publicidade direcionada, dita targeted advertising para os menores, levanta… há aqui dois aspectos que me parecem importantes, ou duas dúvidas que me parecem importantes. Em primeiro lugar, não existe no direito europeu uma proibição da publicidade dirigida a menores, como é sabido. E, aliás, a legislação portuguesa, muito embora o direito da publicidade na Europa tenha vindo a evoluir num sentido de uma maior proteção dos menores, por razões várias, a legislação portuguesa, como é sabido, assenta em grande medida no critério da vulnerabilidade psicológica que os… que vem associada aos menores, e daí a existência de um conjunto de restrições a essa mesma publicação e a essa mesma publicidade, e há outras formas de… e há outros instrumentos de autorregulação que reforçam o que mesmo, não é? No sentido de evitar a exploração dessa vulnerabilidade psicológica, etc., não vou dizer mais sobre isso, mas não existe uma proibição de publicidade dirigida a menores. Portanto, há aqui um problema que é saber como é que estas coisas se articulam. E um outro aspecto que eu acho que igualmente relevante aqui é o conceito de publicidade, porque se eu não estou em erro, o conceito de publicidade que consta da proposta do DSA original era muito mais que a publicidade comercial. A publicidade envolvia, na definição, informações destinadas a promover a mensagem de uma pessoa singular ou coletiva, singular ou coletiva, não podia também ser singular, independentemente de visarem objetivos comerciais ou não comerciais. O ponto aqui, a dúvida que eu imediatamente coloco, é que quando eu vejo… designadamente nas redes sociais, conteúdos, até de políticos, patrocinados, quer dizer, a minha dúvida é saber se esses conteúdos publicitários são ou não são abrangidos por esta proibição geral de publicidade personalizada dirigida a menores. Eu não estou com isto a minimizar o problema da publicidade programática direcionada, aquela behavioral que é com certeza altamente intrusiva. Não me entendam mal, eu estou apenas a levantar problemas relativamente a esse crescente uso de formas de publicidade, que também são políticas, em alguns casos, não são apenas comerciais, com formas de personalização associadas e o impacto que isso pode ter quando o Parlamento Europeu pretende avançar para este tipo de proibições. Seguramente que um jovem de 16 anos tem de ser informado e não há razão nenhuma para um jovem de 16 anos não receber conteúdos publicitários que não exploram ou afetam a sua vulnerabilidade psicológica, parece-me a mim. Diria que há aqui um tema que eu não sei como é que se pode resolver ou como é que vai ser, mas com certeza que terá estar a ser amplamente discutido. Um outro aspecto, o terceiro aspecto que eu gostaria de salientar é este aspecto, este reforço do dever de diligência relativamente às plataformas para identificar comerciantes ou traders que oferecem produtos ilegais e serviços ou produtos ilegais que eu também vejo na posição assumida pelo Parlamento Europeu. E aqui há o mesmo paradoxo que eu há pouco referi, é porque nós sabemos, podemos discutir se é verdadeiramente assim, mas sabemos que o direito europeu e não só europeu da internet, desde a diretiva do comércio eletrónico, se desenvolveu na base de um princípio geral, de uma ausência, de uma obrigação geral de vigilância. Sabemos isso, isso consta do artigo 15 da diretiva do comércio eletrónico. Sabemos que a jurisprudência europeia do Tribunal de Justiça tem vindo a concretizar o que é que isso significa, mas na verdade recentemente até naquele caso que envolveu um cidadão, uma cidadã austríaca contra o Facebook, a Áustria, se há um erro, o Tribunal de Justiça teve a ocasião de voltar a sublinhar, no caso, e aí o problema era um problema que tinha a ver com o Facebook, com o dever que o Facebook teria de controlar ou vigiar conteúdos que poderessem ser difamatórios, e aí o Tribunal de Justiça voltou a sublinhar como é que o artigo 15, a obrigação geral de não vigilância deve ser interpretado, no sentido de não criar esse, e de não deixar qualquer dúvida sobre se existe ou não esse dever. Aquilo que se verifica é que quanto mais, e aqui também por iniciativa do Parlamento, se criam estes deves especiais de due diligence, de verificação, de avaliação, mais nos afastamos desse princípio geral herdado dos primeiros anos do direito do comércio eletrónico e que têm vindo a ser mantidos, no fundo são uma espécie de princípio fundamental, se não mesmo constitucional, do direito da internet. Esse é um terceiro aspecto que eu queria sublinhar. Um quarto aspecto que eu queria sublinhar tem exatamente que ver com os motores de busca, com os serviços de busca. Uma das perguntas iniciais que eu fiz na primeira apresentação, o Ricardo Castanheira fez aqui, foi justamente sobre a questão conceptual, a questão da categorização. Sempre me pareceu que a questão da categorização não estava fechada. E a prova disso mesmo é que esta posição, que eu suponho que vem do Conselho relativamente ao estatuto dos motores dos serviços de busca, prova isso mesmo, porque entendeu-se que os serviços de busca têm que estar abrangidos pelo DSA porque não estariam abrangidos pelo DSA. Um primeiro aspecto que é saber como é que os serviços de busca estão ou devem ser categorizados. Recordo que naquele regulamento, o famoso regulamento Platform to Business, esse regulamento de 2019, esse regulamento se aplica claramente, como é sabido, aos serviços de busca e eles estão ali. Portanto, se estão ali também não faria sentido que, tendo eles a importância que têm, que não estivessem aqui, aliás, tendo eles a importância que têm na evolução do direito à internet. Recordo o caso Google contra a Louis Vuitton, que é um caso paradigmático também sobre o que é que é uma plataforma ativa ou neutra e também para perceber o sentido do artigo 14 da diretiva do Comércio Eletrónico, como é que ele deve ser interpretado. Bom, para dar aqui uma questão que está à nossa frente e que vai estar à nossa frente durante algum tempo e, por outro lado, também vai estar à nossa frente há algum tempo, porque esta questão que o Ricardo tão bem levantou, que é a questão de saber se estes serviços de busca devem estar sujeitos às mesmas, a obrigações similares às obrigações que são aplicáveis aos serviços, aos ditos serviços de caption, não é? Os ditos serviços de armazenagem temporária e à regra de isenção de responsabilidade que está no artigo, atualmente no artigo 4 da proposta, mas que também está na atual diretiva do Comércio Eletrónico, ou não, ou se devem ter um estatuto diferente. E se tiverem um estatuto diferente, então que estatuto deve ser este? Portanto, aqui esta questão para mim parece para mim uma questão fundamental, porque eu se… porque muitas vezes estes regulamentos, como sabem, codificam jurisprudência europeia. E se há um… eu vou terminar, Maria Helena. E se há uma jurisprudência europeia sobre estas matérias, sobre o… a maior neutralidade ou atividade ou estatuto ativo de prestadores de serviços digitais de plataformas relativamente aos conteúdos que armazenam, relativamente aos conteúdos que disponibilizam, vai ser interessante perceber até que ponto é que a nova e final regulação será apenas a codificação legislativa dessa solução que foi assumida no… em casos como o Google contra a Louisville ou no famoso caso do e-bay contra a L'Oreal, ou se vamos ter aqui, digamos, uma nova solução que vai naturalmente provocar mais discussões e naturalmente depois vamos reagir do ponto de vista jurídico e do ponto de vista doutrinário àquilo que acabar por ser estabelecido. A última nota que eu tenho aqui é o tema da… é o tema da liberdade de expressão, porque o tema da liberdade de expressão está no centro disto, não é? Não está no… está em… esteve sempre no centro disto, mas agora ainda mais, por força da função de moderação de conteúdos que o DSA acolhe, por força da noção de conteúdos que o DSA acolhe. Portanto, todas estas realidades estão no centro, portanto, a liberdade de expressão está no centro e a proteção da liberdade de expressão está no centro daquilo que vai ser o DSA e eu diria o seguinte, nós temos no DSA, se eu fiz bem a minha pesquisa, uma única referência à liberdade de expressão, no considerando 22. Mas uma referência à liberdade de expressão em matéria de remoção ou bloqueio de conteúdos, quer dizer, no fundo, para o considerando 22 esclarece que para defeitos da aplicação ou do benefício da liability exemption, o prestador de serviços digitais deve, deve, no momento em que tenha sido alertado, não é? No momento em que tomar conhecimento ou que tenha sido alertado, tenha sido notificado, deve proceder com diligência no sentido de remover os conteúdos ou bloquear o acesso a esses mesmos conteúdos e isso corre, repito mais uma… e a única coisa que é dica é que esta remoção ou bloqueio deve ser efetada desrespeitando o princípio da liberdade de expressão. Recordo que no RGPD, por exemplo, as questões relacionadas com a relação entre liberdade de tratamento de dados e liberdade de expressão e de informação, eu não sou a dizer que estão fechadas, não estão, nada está fechado, mas há uma primeira ponderação que o legislador europeu ali faz. O legislador europeu faz ali uma primeira ponderação em abstrato, não dispensa depois as ponderações em concreto que, de acordo ou perante as circunstâncias de cada conflito e de cada caso concreto, possam aparecer. Aqui isso não existe, verdadeiramente, isto é, não existe nenhuma ponderação relativamente… podia existir, por exemplo, se o conceito de conteúdos adotado, utilizasse, como chegou a ser pensado, e eu não estou a dizer que isso era bom ou mal, mas chegou a ser pensado em usar o conceito de harmful para, o conceito de conteúdo lesivo, não é, para, digamos, ir além do que, na definição do que é que são, do que é que são conteúdos, conteúdos, digamos, sujeitos a obrigações de remoção. Mas isso, lá está, foi entendido que isso era uma área sensível porque poderia ter implicações na minha liberdade, na conjugação com a liberdade de expressão. E aqui nós não temos mais nada, não temos nenhuma ponderação. Isto é bom ou é mal? O legislador europeu devia ir um pouco mais à frente, ou devia, ou menos? Ou não, ou verdadeiramente vai, está a ir mais à frente, sobretudo no que diz respeito ao combate à desinformação, ou não? Eu não tenho dúvidas, certezas sobre isto, nem posições sobre isto, porventura, até será uma boa ideia e não dizer mais do que isto que o considerando 22 diz. Mas o que os próximos anos, quando este documento estiver fechado, vão ser anos em que nós vamos discutir grandemente no contexto europeu o que é que entendemos por liberdade de expressão, o que é que entendemos pela liberdade de informação, o que é que nós queremos proteger, quem é que nós queremos proteger e como é que nós queremos proteger, e como é que nós olhamos, por exemplo, para os mecanismos que as grandes plataformas estão a adotar de controle privado, porque feito através de mecanismos privados dos seus conteúdos, do seu discurso, da liberdade de expressão que flui por essas plataformas, isso é bom ou é mal? A emergência desses mecanismos do Oversight Board Facebook ou de outros que podem aparecer, eu julgo que esta vai ser uma das grandes questões do futuro da internet e do futuro do direito das plataformas. Muito obrigado pela vossa atenção a estas apenas notas que eu queria aqui deixar. Pedro, muito obrigado, agradeço a sua intervenção. Eu, a APDSI está muito ligada à sociedade da informação e, portanto, todos estes temas são intrínsecos à natureza da nossa missão, que é promover e desenvolver a sociedade da informação. A regulação digital está no âmbito destes regulamentos aqui e a regulação digital vai ser objeto de várias iniciativas durante este ano pela APDSI e, portanto, todos os nossos convidados já fazem parte do cenário que vai ser desenvolvido durante o ano e nos próximos anos, porque, segundo a minha idade perceber, isto é apenas o princípio de uma nova era, novos conceitos e novas aplicações. E, portanto, queria lhe agradecer uma vez mais a clareza de toda esta dimensão de definições, conflitos, intersecções que vão estar na base da ação, porque depois nos dias, no dia-a-dia, vão surgir casos que os juristas, os legisladores, vão ter que se confrontar e vão ter que é mais jurisprudência e, portanto, vão acumular nova jurisprudência e isso vai dar novos resultados. Portanto, bem, Anja, muito obrigado por este momento. Há aqui uma série de questões que estão a ser colocadas, não vamos ter tempo para as responder agora, mas vamos listar estas questões e vamos dirigí-las para o grupo de missão que encarará como desafios para responder com certeza. E, portanto, isto, peço desculpa, mas não vou conseguir fazer estas, pôr estas questões aos nossos convidados, mas irão ter uma resposta certamente. Passaria neste momento a palavra ao nosso convidado, segundo convidado da Reper, portanto, o Pedro Rodrigues Duarte, que nos vai fazer mergulhar numa outra dimensão, que é, já não é o DSA, mas é o DMA, e o DMA já está aprovado, não é? Portanto, o regulamento já está aprovado, salvo algum erro que eu esteja a cometer, eu não sou o Luís Neto de Alvão, uma vez mais peço desculpa por ele não estar presente, e a Pedro, o palco é seu, como se quis dizer. Muito obrigada. Obrigado. É um gosto, boa tarde a todos, é um gosto estar aqui. Agradeço à Maria Helena, Presidente da APDSI, a gentileza do segundo convite, o primeiro terá sido uma ababilidade, espero que o segundo não seja mas o Quisbo, vai correr certamente bem para todos, para mim tenho imenso gosto, e também agradeço, obviamente, o agradecimento é extensível ao Luís Neto Galvão, e não se preocupe, Maria Helena, até por questões de género é muito importante que aqui esteja, não só por inerência da presidência, e obrigado aos professores João Confraria e Pedro Lomba por estarem comigo. O meu papel é um bocadinho diferente do do Ricardo e do do Pedro, porque, e muito bem, ainda estão na fase de levantar problemas e procurar respostas. Nós, na comunidade do ato dos mercados digitais, do AMD, ou na sigla inglesa, o DMA, já estamos um bocadinho mais à frente, já há um acordo previsório, e eu, portanto, o meu papel será mais partilhar convosco resultados e conversar criticamente, obviamente. Portanto, caros colegas e amigos, deixem-me dizer-vos que a proposta do ato dos mercados digitais, relembrar-vos isto, porque eu não sei se os nossos ouvintes são os mesmos, a proposta foi adotada pela comissão a 15 de dezembro de 2020, e logo a 14 de janeiro de 2021, sob presidência portuguesa, foi iniciada a sua análise pelo Conselho, ao nível técnico, claro. A 27 de maio, o Conselho de Ministros da Competitividade tomou conhecimento do relatório de progressos que a presidência portuguesa lhe submeteu, e a 23 de junho, apenas cinco meses após o início da discussão técnica, a presidência portuguesa pôde apresentar ao grupo de trabalho uma primeira proposta de compromisso, que depois seria desenvolvida, logicamente, pela presidência seguinte, que foi a Jenovena, que a 25 de novembro, submeteu ao Conselho de Ministros da Competitividade a sua proposta de orientação geral. A orientação geral, como sabem, é o mandato negocial do Conselho. Esse mandato foi aprovado por unanimidade, o que é notável, e foi muito importante isto, para depois, como vão perceber, para um acordo rápido, e até, depois, a história fará mais à frente, esse balanço, aí de cedo, mas provavelmente para ter um acordo bastante próximo desse mandato do Conselho. E agora, há poucos dias, a 24 de março, já foi possível, sob presidência francesa, obter um acordo interinstitucional provisório. No quarto e último trílogo, o trílogo, como sabem, é a reunião dos dois colegisladores, o Conselho e o Parlamento, com a Comissão, a autora da proposta, e por isso se chama trílogo a essas reuniões interinstitucionais. É realmente fantástico, porque foram menos de 15 meses entre a adoção da proposta e o acordo provisório. Porquê provisório? Porque ele vai ter que ser aprovado formalmente pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu. Quando estive aqui, em outubro passado, penso ter-lhes falado do estado da negociação à data, que era, que estávamos nas vésperas, justamente, do Conselho de Ministros, aprovar, reitero, por unanimidade, o mandato negocial com o Parlamento Europeu. E o que é que eu vos poderei dizer hoje de diferente e de complementar sobre o resultado final dessa negociação? da negociação de um instrumento legislativo inovador e entusiasmante. Foi, de facto, o clima, quer no Conselho, quer no Parlamento, era, e eu já estou aqui há sete anos, e era bastante entusiasmante. As pessoas sentem que, bem ou mal, depois a história também fará a avaliação deste regulamento, deste primeiro regulamento, deste primeiro instrumento regulatório dos mercados digitais. E nem é preciso dizer a história, o professor João cobraria ajudar a gozar daqui a pouco já essa análise política. e esse entusiasmo, eu devo-lhe dizer, em primeiro lugar, que é justo reconhecer que este entusiasmo e o sucesso desta negociação deve-se, em grande parte, ao facto de os líderes da União terem sinalizado, por mais do que uma vez, a elevar a prioridade política que atribuíam a este dossiê e nunca terem deixado de estimular o consenso, pois eles perceberam, inteligentemente, que só com forte apoio de ministros, de autoridades da concorrência e das representações permanentes, seria possível adotar uma legislação sem precedentes na União e no mundo, se excluirmos os primeiros espaços que estão a ser dados no Reino Unido e na Alemanha, no nível interno, e este consenso foi muito importante, tanto, foi tão importante que na recente visita do presidente Biden a Bruxelas, que numa feliz coincidência foi no dia do último trílogo, a 24 de março, em nenhum momento, ao contrário até do que se receava, em nenhum momento o presidente Biden ou a sua primitiva revelaram qualquer desconforto com o facto de, como nós sabemos, de contingência dos mercados, alguns dos potenciais guardiães, gatekeepers, virem do outro lado do Atlântico. Em segundo lugar, deixem-me que vos diga, esse sucesso também se deve, é justo dizê-lo, à grande qualidade da proposta original da comissão, porque estava muito bem sustentada tecnicamente, numa excelente avaliação de impacto, e isso creio que se poderá atestar pelo facto do acordo provisório manter em grande parte a estrutura basilar da proposta da comissão. Vejamos alguns exemplos disso. dessa, da manutenção da estrutura basilar. Quanto aos critérios de designação de um guardião ou de um controlador de acesso ou de um gatekeeper para mantermos a linguagem mediática. Os critérios qualitativos, que até pareciam bastante controversos, foram preservados na sua essência, obviamente com aperfeiçoamentos, tais como o da estrutura de conglomerado e das operações de concentração aplicáveis aos emerging gatekeepers, àqueles que ainda não são, mas têm potencial para o ser a curto prazo. e os critérios quantitativos foram apenas atualizados aos dados de mercado na União Europeia mais recentes. o volume mínimo de negócios passou de 6,5 para 7,5 mil milhões de euros em cada um dos últimos três anos e garantem-me os colegas da comissão que é uma mera atualização, o que quer dizer que no âmbito subjetivo os gatekeepers que eram capturados em dezembro de 2020 são basicamente os mesmos que serão capturados quando da entrada em vigor deste regulamento e mantiveram-se intactos como já saberão os critérios relativos ao número mínimo de utilizadores finais mensais que são que é um número idêntico ao do DSA 45 milhões e o número mínimo de utilizadores profissionais que são 10 mil e também se manteve inalterado o número mínimo de estados membros em que o gatekeeper deve prestar o mesmo serviço social de plataforma ou na sigla inglesa CPS o Core Platform Service que é o número 3 para ser designado gatekeeper ele deve prestar um desses serviços em 3 estados membros e outra prova de que a comissão fez um bom trabalho e que o conselho e o parlamento nestes aspectos que eu estou a falar apenas melhoraram a proposta é justamente outro exemplo o dos CPS os serviços essenciais de plataforma a lista agora final afastou-se pouco da lista original tendo por acordo o conselho e o parlamento acrescentado apenas os web browsers e os serviços de voice assistant o parlamento também já deverão saber isso queria acrescentar um terceiro a smart tv mas não terá ficado no acordo final e foram aperfeiçoados foram acrescentados entre os dois serviços e foram aperfeiçoados foi aperfeiçoada a definição de afinada a definição de publicidade em linha de pagamentos inep e de ranking terceiro exemplo de de alguma concordância entre as três instituições a famosa lista de obrigações e proibições que se estende pelos artigos quinto e sexto do regulamento o conselho e a promissão perdão o conselho e o parlamento europeu mantiveram o racional da lista proposta pela comissão tendo os cois legisladores desconcordado a acrescentar ou reforçar alguns aspectos como por exemplo a garantia de que os utilizadores têm o direito de cancelar a subscrição dos serviços essenciais de plataforma nas mesmas condições em que os subscreveram a famosa interoperabilidade foi mediaticamente muito acompanhada ficou prevista para as funcionalidades básicas do serviço de mensagens instantâneas utilizado pelo gatekeeper em causa a garantia de que o utilizador pode eliminar software pré-instalado pelo sistema operativo por exemplo o web browser a prestação a obrigação de prestação de informações à comissão europeia sobre operações de concentração em que o gatekeeper esteja envolvido seja por aposição seja por fusão a garantia de acesso dos developers de software às funcionalidades implementares dos smartphones portanto eles têm direito de acesso estamos a falar por exemplo do chip NFC o chip garante garante aquela em inglês o near field communication portanto comunicação entre dois aparelhos por proximidade e também a garantia de acesso dos vendedores aos dados do desempenho publicitário e de marketing da plataforma em causa a proibição do self-preferencing dos produtos próprios e dos serviços próprios do gatekeeper ou seja fica proibido que o gatekeeper classifique os seus produtos e serviços acima dos outros ou também a proibição da reutilização de dados privados recolhidos no na prestação de um serviço de plataforma para fins de outro serviço de plataforma porque como sabemos o mesmo gatekeeper pode e é o caso muitas vezes prestar vários serviços essenciais de plataforma e finalmente o último exemplo de alguma de algum aperfeiçoamento que o conselho e o parlamento fizeram à lista original de obrigações e proibições a obrigação de aplicar condições justas e não discriminatórias ao acesso dos utilizadores profissionais à app store às redes sociais e ao motor de busca do gatekeeper em terceiro lugar o sucesso deste processo legislativo a meu ver deve-se à convicção que também havia entre os três entre as três instituições de que a União estava muito atrasada nesta neste campo regulatório o relator do Parlamento Europeu o relator da proposta o alemão André Schwab calculou o atraso em pelo menos dez anos e portanto nesta medida a negociação não poderia provocar mais atrasos e portanto os colegisladores aperceberam-se que tinham que fazer as concessões necessárias para adotarem um bom regulamento eficaz e coerente rapidamente e por isso e vou dar agora exemplos dessas concessões mútuas por exemplo para assegurar porque foi uma exigência de vários Estados-membros os chamados amigos do mercado interno para assegurar um elevado grau de harmonização regulatória que é própria de um mercado interno a comissão será a única responsável pela execução do regulamento e por isso vai-lhe caber decidir por exemplo se expuleta ou não o chamado diálogo regulatório estamos a falar do artigo 7 para ajudar um determinado grade keeper a assimilar as novas regras e a especificar certas obrigações quando elas não sejam claras isto porque é que é um ato discricionário da comissão para evitar que se torne que este diálogo regulatório se prolongue no tempo e se torne uma manobra processual dilatória segundo exemplo de concessões mútuas a criação já estava previsto pela comissão o comitê consultivo que aliás é uma decorrência de um outro regulamento que fixa as formas de os Estados membros colaborarem na execução dos regulamentos colaborarem com a comissão portanto a par desse comitê consultivo uma novidade uma concessão do conselho ao parlamento europeu foi a criação do chamado grupo de alto nível dos reguladores digitais este grupo de alto nível vai ser composto por peritos da comissão do BEREC que aliás são todos os exemplos que eu vou dar são todos de nível europeu o BEREC o supervisionador europeu da proteção de dados o board europeu da proteção de dados a rede europeia da autoridade da concorrência e ainda aos reguladores europeus dos meios audiovisuais e da proteção dos consumidores este conjunto de peritos vai prestar aconselhamento à comissão na execução e na implementação do AMD ou do DMA e sobretudo e foi este argumento este último argumento que convenceu o Conselho sobretudo na articulação do DMA com os regulamentos de áreas tangentes que estes reguladores dominam portanto das suas áreas como a proteção de dados a proteção de consumidores e o audiovisual terceiro exemplo de uma concessão ficou prevista a obrigação das autoridades nacionais de concorrência informarem a comissão dos projetos de decisão que vão adotar ao abrigo de competências que são pessoas próprias mas em matérias muito conexas com o DMA mas e aqui não houve concessão do Conselho mas sem direito de veto da comissão a comissão não pode vetar estes projetos pode tentar com a sua com o seu magistério de influência com a sua capacidade técnica e desmentível pode dialogar mas não pode exercer direito de veto sobre estes projetos de decisão das autoridades nacionais de concorrência perguntar perguntarão os nossos ouvintes então dito tudo isto construído este edifício com este tripé os critérios de designação os serviços essenciais de plataforma as obrigações e as proibições ficam sujeitas às empresas que forem designadas guardiãs o que é que acontece se isto nada disto for cumprido então está o regulamento também regulamenta essa área a área sancinatória e a empresa então arrisca-se que a comissão me aplique uma coima até 10% do total do seu volume de negócios mundial e que se a empresa reincidir na violação dessa regra do prazo de 8 anos de 10% pode passar a 20% depois há também medidas corretivas de natureza mais estrutural e comportamental que decorrem da chamada violação sistemática das regras então o que é que pode acontecer a comissão europeia após uma investigação de mercado explotada justamente por essa violação sistemática pode aplicar medidas estruturais e uma delas é talvez uma das grandes surpresas uma delas é a proibição temporária de a empresa em causa participar em operações de concentração foi uma medida inicialmente recebida com reservas mas depois que foi possível ser acordada meus caros colegas e amigos o acordo provisório está feito e agora fica sujeito à aprovação formal do conselho e do parlamento europeu e a partir do momento em que ele foi publicado em jornal oficial e entrar em vigor decorrerão seis meses após os quais ele começará a ser implementado portanto se tudo correr bem o DMA poderá começar a ser implementado em finais do ano corrente era isto que eu tinha para partilhar convosco espero que tenha sido interessante e devolvo a palavra à Maria Helena agradecendo mais uma vez o amável convite eu estava aqui a referir que é sempre muito interessante ouvi-lo porque por trás das suas palavras há uma dimensão de conhecimento de complexidade e tudo parece simples quando nos fala parece que tudo é muito simples não é? e nós professores sabemos a razão desse facto portanto a única coisa que eu posso é para além de lhe agradecer é dizer que está convidadíssimo para as próximas iniciativas da PDSI porque isto não vai parar de maneira nenhuma isto é o princípio de uma nova era se quiser isto não vai parar e é muito relevante tem a ver de facto com a parte do digital e dos mercados e sem isso não nos entendemos portanto muito obrigada obrigadíssimo pode contar connosco para também aquilo que desejar na sua atividade do dia a dia porque assim assim faremos o cumpriremos a nossa missão no fim vou agora passar a palavra ao professor João Confraria que tem que ensinar aos alunos estas coisas não é? e portanto eu acho que é fantástico o desafio que o professor tem de fazer com que os seus alunos se torne muito claro para eles toda esta complexidade portanto isto é a complexidade do digital nos tempos atuais e isto é apenas o princípio dos princípios muito bom professor palavra é sua e muito obrigado Muito obrigado muito obrigado pelo convite para estar aqui a partilhar algumas ideias que depois da apresentação do doutor Pedro Duarte não tenho muito a acrescentar eu faria só uma uma síntese de alguns comentários que na sequência da da publicação dos das versões preliminares dos dois diplomas em particular do DNA houve alguma literatura nomeadamente literatura económica que foi produzida e com alguns comentários críticos sobre alguma delas aliás literatura encomendada pela comissão também e houve alguns comentários que foram feitos de sugestão de alterações que para um economista poderiam fazer sentido eu não estou certo de que da intervenção do doutor Pedro Duarte possa se possa concluir que foram todas aceites na minha ideia que foram algumas sugestões aceites não é evidente que tenham sido todas aceites e portanto eu vou só referir alguns temas entre aqueles que me parecem porventura um pouco mais intuitivos e que têm sido citados na literatura em áreas onde pelo menos do ponto de vista económico podia fazer algum sentido densificar não eram grandes alterações tratava-se sobretudo tanto quanto eu julgo que os juristas chamam isto de uma densificação dos conceitos que estão presentes no diploma o primeiro aspecto a considerar era bastante intuitivo nós com este DMA estamos a transferir uma vasta área da regulação da disciplina ou melhor estamos a sobrepor uma vasta área de atividades que até agora estavam sujeitas somente à legislação da concorrência e estamos-lhe a pôr em cima um conjunto forte de regulações ex-ante normalmente quando se faz uma regulação ex-ante há uma identificação prévia cuidada da falha de mercado que se pretende corrigir e do problema que se pretende resolver isto para evitar que com essa regulação ou melhor para garantir que as medidas que são previstas são adequadas ao problema que se visa resolver e portanto evitar por essa via empresas que não têm nada a ver com o assunto acabem por ser prejudicadas com a regulação no caso deste diploma um dos temas em que uma das áreas onde este problema aparecia designava relacionava-se com os indicadores que são utilizados ou que podem ser utilizados para refutar uma designação uma presunção de gatekeeper e aqui havia o risco de se estarem a considerar como gatekeepers empresas que podem satisfazer os critérios quantitativos e qualitativos que lá estão mas cuja atividade não é suscetível de criar os problemas que este diploma vinha resolver e uma área onde parecia haver algum consenso era a de que os gatekeepers em que ou melhor as plataformas eventualmente pudessem ser consideradas gatekeepers de acordo com os critérios quantitativos e qualitativos mas que enfrentassem em qualquer um dos lados em que atuava a concorrência de plataformas multi-home ou seja se em qualquer um dos lados onde estas plataformas designáveis como gatekeeper se em qualquer um desses lados houvesse situações de multi-home isso seria uma condição suficiente para que essa plataforma não fosse considerada como gatekeeper dado que numa situação de multi-home poderia-se apresumir que estavam salvaguardadas as possibilidades de escolha dos utilizadores no mesmo sentido de facilitar de promover de garantir alguma certeza jurídica e de evitar a acumulação de risco regulativo nesta área houve também quem sugerisse que a comissão publicasse uma lista dos serviços comerciais que são cobertos por um prestador de serviços essenciais que seja também designado como gatekeeper eu deduzi da intervenção do doutor Pedro Bardo que a comissão não avançou nesta matéria tanto como por vezes seria sugerido por alguns papers incluindo alguns papers sugeridos encomendados pela própria comissão um segundo aspecto relaciona-se com os objetivos do DMA os objetivos do DMA estão relacionados com contestabilidade com a fairness eu não sei como é que se há a traduzir o fairness neste caso porque e com a promoção do mercado único na promoção do mercado único toda a gente percebe até fiquei admirado agora com essa com essa cedência da comissão que abdica do direito de veto numa situação onde eu diria que se calhar não era de abdicar porque corre-se o risco de ter autoridades da concorrência a resolver coisas de forma que possa vir a criar barreiras ao mercado único mas enfim em princípio isso não há de acontecer fiquei admirado da comissão abdicar desse direito de veto mas entende-se mas e portanto admitindo que toda a gente sabe o que é que se pretende quando se diz que se quer promover o mercado único não é evidente que toda a gente saiba também o que é que se pretende quando se diz que se quer promover a conto de estabilidade e a férnice eu julgo sobre a férnice julgo que o doutor Pedro Bartos já fez uma menção a isto de que terá havido alguma alguma densificação nesta matéria mas não sei se fica se fica suficientemente claro o que é que se entende por férnice ou seja se se entende que o que se procura promover há uma certa condição de igualdade e portanto há aqui uma há aqui critérios de equidade e de igualdade que se pretendem concretizar ou se com a aplicação de critérios de férnice o objetivo seja evitar que uma entidade seja prejudicada por outra seja evitar comportamentos que dão origem a danos e julgo que esta que esta ambiguidade do conceito de férnice estava estava um pequeno presente na versão original fiquei com a ideia da sua intervenção do doutor Pedro Bartos que teria havido aqui alguns melhoramentos mas não fiquei com a ideia nem era suposto ficar também já agora sobre a extensão e sobre a profundidade dessas alterações e o mesmo se pode dizer com o critério de contestabilidade porque quando estamos a falar de contestabilidade enfim toda a gente percebe a ideia intuitivamente portanto todos nós temos a intuição do que é que é contestabilidade julgo que a comissão não está a usar este conceito legal de contestabilidade que é usado aqui no diploma não corresponde ao conceito económico de contestabilidade e ainda bem o conceito económico de contestabilidade é muito restritivo mas dentro deste conceito legal com um conteúdo que com certeza virá a ser virá a ser densificado no futuro pelos tribunais e pela jurisprudência há aqui duas alternativas que julgo eu continuam em aberto o primeiro lugar é que a primeira questão relaciona-se com a possibilidade de haver contestabilidade quando um gatekeeper ou um prestador de serviços essenciais pode usar o seu poder que tem numa área que está coberta por este regulamento e pode fazer um leverage desculpem a expressão deste poder para mercados adjacentes ou seja pode usar o poder que tem no mercado para reforçar o seu para criar e reforçar uma posição muito forte em mercados adjacentes em limite para impedir que esses mercados adjacentes fiquem contestáveis para prejudicar a contestabilidade em mercados adjacentes não é evidente que uma situação deste género possa ser sancionada ou possa ser objeto de atuação de autoridades públicas neste caso em sentido contrário não sei se é evidente uma uma situação em que não sei se é evidente que em determinados casos em que são os utilizadores sobretudo utilizadores empresariais que podem proceder a uma espécie de desintermediação das plataformas ou seja podem eles próprios internalizar a produção do serviço que é prestado pela plataforma ou podem recorrer a outras plataformas para a prestação não de todos os serviços que são produzidos pelo Gatekeeper mas por pelo menos alguns deles não sei se situações destas são estão contempladas no regulamento e podem ou não aliviar o ônus regulativo que é imposto sobre estas empresas no mesmo sentido uma coisa que eu não consegui perceber mas pode ser de facto só insuficiência minha é se para ser designado como um prestador de serviços essenciais é ou melhor na integração nos serviços que são prestados por um prestador de serviços essenciais não é evidente para mim que só lá possam estar serviços de natureza bilateral ou seja só lá possam estar plataformas bilaterais por exemplo serviços prestados em nuvem sem uma natureza bilateral portanto serviços unilaterais que são prestados por uma plataforma bilateral também podem ser cobertos por este regulamento pode ser enfim falta ainda ou insuficiência minha na leitura do regulamento mas não percebi ainda muito bem como é que isso vai funcionar depois no sentido mais prático como utilizadora se eu tiver que quiser fazer uma queixa queixe-me a quem não sei se a versão inicial do regulamento julgo que não previa um mecanismo de queixa e isto julgo que era uma falha quer dizer um consumidor queixa-se a quem um utilizador empresarial queixa-se a quem um concorrente queixa-se a quem um concorrente se calhar vai ter com a ADC e depois a ADC há de encaminhar mas esses normalmente sabem o que é que vão de fazer a maior parte dos utilizadores empresariais PMEs queixa-se a quem o utilizador comum não sei da intervenção do Dr. Pedro Barth julgo que não referiu não abordou muito isto não sei se houve nesta matéria alguma alguma alteração substantiva mas este parecer meia que do ponto de vista do enfim de uma das coisas que se pretende normalmente com este tipo de regulação que é proteger a parte mais fraca na relação comercial julgo que era uma área onde se poderia melhorar uma outra área em que se poderia por exemplo não sei se não era viável se as tais instituições nacionais as tais autoridades independentes nacionais quais são independentemente das autoridades que venham a ser consideradas como tais para este regulamento não sei se deveriam ser elas que deviam receber as queixas e encaminhavam-las para alguém da comissão ou como é que essas queixas são resolvidas por outro lado não sei se estão previstos ou como é que se prevê aqui neste caso o funcionamento de ADRs de Alternative Dispute Resolution de Processos Alternativos de Revolução de Disputas de Conflitos pode também ser por insuficiente leitura minha mas sinceramente não estou a ver como é que vai funcionar é claro que nas outras áreas da regulação setorial a resolução alternativa de conflitos nem sempre funciona bem mas eu aqui não sei se pode funcionar a nível nacional não pode funcionar a nível nacional a um nível mais formal recorre-se para quem o recurso de uma decisão da comissão isto agora já é mudando de assunto mas o agora portanto passando do papel das autoridades nacionais e do papel que as autoridades nacionais podem ter quer a receber queixas quer na promoção de processos alternativos de revolução de conflitos julgo que isso não está aqui contemplado seria contemplável foi discutido ou está contemplado e sou eu que estou a perceber mal também não percebi não percebo muito bem como é que vai ser como é que as empresas podem recorrer qual é a jurisdição onde as empresas podem recorrer e podem apresentar recurso de decisões julgo que as decisões aqui serão todas da comissão não haverá aqui decisões das autoridades nacionais exceto então recorre-se para quem qual é a entidade qual é o tribunal onde as empresas podem apresentar recurso no caso da resolução alternativa de conflitos se houver recurso das decisões vão funcionar tribunais nacionais ou não finalmente um outro aspecto onde não sei se se houve era um comentário que do ponto de vista económico fazia bastante sentido e que é e que se relaciona com a assunção de compromissos por parte dos gatekeepers querem processos em que se esteja a verificar o seu cumprimento do regulamento existente querem processos que se decidam a verificar a sua inclusão em determinada disciplina foi referido que o atual regulamento poderia ser melhorado em dois sentidos por um lado reduzir o conjunto de situações em que as empresas podiam apresentar compromissos que a certa altura com alguma facilidade assumiam os compromissos relativamente vagos e com isso fugiam à disciplina do regulamento em segundo sentido em sentido contrário também se foi referido que fazia sentido que a assunção de compromissos além de se fazer no âmbito do artigo se não me engano eram os 16 e 23 também se pudesse fazer no âmbito do artigo 7 eu não sei se esta matéria também sofreu algum desenvolvimento enfim eram estes os pontos sobre os quais não sei se o se será abusivo pedir ao doutor Pedro Duarte que ainda possa gastar algum tempo a desenvolver estes temas ou não mas eram são estes os comentários que se me oferecem neste momento Pedro Duarte não sei ainda está ainda está com tempo para dar respostas ao professor João Confraria ou deixaria isso para uma próxima oportunidade alguns tempo tenho talento vamos ver e poderei responder tenho todo o gosto em responder algumas o professor como era esperado fez uma análise crítica de qualidade e portanto umas outras necessitarão de voltarmos cá todos resolver bilateralmente para conversar de um bocadinho adorei dizer o seguinte sobre algumas questões de que tomei nota por exemplo o direito de veto a comissão ela própria não quis e também não tinha não tinha espaço para não tinha muito espaço para querer porque o conselho não sei se deveria estar a ser tão transparente e tão sincero mas estamos a talvez estejamos em circuito relativamente fechado o conselho nunca se mostrou muito favorável a este direito de veto o parlamento simpatizava o o conselho não o conselho não porquê e o parlamento sim porquê o parlamento porque tem teve esta sempre teve esta posição muito favorável a um enforcement a uma execução do regulamento na tradição de toda a política de concorrência com um pulso feroz da comissão portanto todo via vê o parlamento via e vê com bons olhos que a comissão tenha em matéria de política de concorrência agora como disse e bem isto seja uma inovação o DMA é uma inovação regulatória porque ao contrário de quase todo o resto da política de concorrência não se trata aqui de regulação exposta mas exante antes de justamente das plataformas dominarem totalmente o mercado em que estão inseridas e o Ricardo não fica sem resposta o Ricardo referiu aquele exemplo do motor de busca da Google que já chega quase aos 90% é justamente um bom exemplo do que a comissão quer evitar justamente o direito de ver e o conselho porque é que não queria porque o conselho dos estados membros como o João saberá vários estados membros são dominados por autoridades são dominados são têm têm a felicidade de ter autoridades da concorrência muito fortes muito qualificadas desde que está a sorrir é o caso da Alemanha tem muito da sua passagem de ser dominado para ter a felicidade tento 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 dar aqui sempre perspectivas coloridas e não preto e branco a Alemanha é um exemplo curiosamente tenho aprendido esta minha experiência muito enriquecedora nós às vezes temos preconceitos não só na nossa vida privada mas também profissional e não nos apercebemos de dos progressos que alguns estados menos óbvios fizeram e por exemplo a Roménia não sei se se tenha percebido a Roménia está com uma autoridade da concorrência muito prestigiada entre os seus pares e e a nossa portuguesa a nossa até é muito respeitada também a autoridade da concorrência portuguesa e portanto os estados membros são mais moderados querem um uma política de concorrência centrada na comissão a sua a sua o seu poder legislativo e também o seu enforcement centrados na comissão mas desejam que as suas autoridades nacionais de concorrência tenham possibilidade de contribuir de de aconselhar e daí e a comissão porque é que não quis e porque é que neste caso ficou ao lado do conselho porque isto João ter direito de veto sobre decisões que embora tangentes ou DMA decorrem de competências próprias internas era altamente seria altamente controverso haveria haveria muita litigância daria imenso trabalho à comissão a comissão nós temos todos este orgulho e temos este esta referência da administração pública europeia que é a comissão eficiente mas até a comissão tem recursos limitados não é não pode não pode ocorrer a tudo portanto sobre o direito de veto não se surpreenda ele seria muito controverso muito complexo de executar de exercer esse direito depois sobre eu não sei se estou a seguir a sua ordem mas vai desculpar sobre o Fernas uma questão interessante o Fernas aqui que diz bem é equilíbrio é equidade mas é equilíbrio e equidade dos mercados é essa a perspectiva e portanto o o assim como disse bem concordo com a sua perspectiva contestabilidade ou disputabilidade como também pode concretizar melhor é que se é equilíbrio ou equidade nos mercados quer dizer que a comissão vai olhar numa relação bilateral para uma distribuição equitativa dos ganhos que existem nessa relação a comissão vai se preocupar com não 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 chegaria tão longe se bem vejo não posso falar em nome da comissão não seria não iria tão longe como como assumindo essa visão quase da teoria dos jogos dos galhos mas a preocupação da comissão vai ser e responder a uma dúvida sua já fazendo a ligação não vai ser tanto os danos de uma decisão de designação ou de não designação sobre concorrentes porque isso depois há na perspectiva da comissão e do edifício jurídico europeu há instrumentos para isso há por exemplo a diretiva dos danos e na política de concorrência e haverá instrumentos internos também dos mercados em que esses dois concorrentes eventualmente operem eu acho que é uma preocupação de e desde sempre a comissão disse isso e está na está na expresso em alguns considerandos preocupação da comissão que até decorre logo da base jurídica que ela escolheu o artigo 114 a comissão não escolheu o 101 e o 102 os artigos próprios da 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 política europeia de concorrência a comissão escolheu e os serviços jurídicos quer os seus quer os do conselho deram-lhe razão escolheu o 114 harmonização de legislações para o bom funcionamento do mercado interno João portanto eu acho vamos ver isto é tudo muito novo teremos que dar 5 ou 10 anos para ver como é que isto vai funcionar e será uma década muito interessante como a Maria Helena dizia isto está a começar será uma década muito interessante de acompanhar os assuntos digitais mas a preocupação é claramente de funcionamento de bom funcionamento do mercado e portanto de equidade no mercado tanto que a comissão também sempre disse sempre pediu cautela aos Estados membros para não verem o DMA como um instrumento de política de proteção do consumidor porque isso é um side effect isso é um efeito importante claro consumidor está sempre no fim da atuação legislativa mas é um efeito indireto isto não é um instrumento de política de proteção do consumo sempre repetiu a comissão e até vos posso fazer uma inconfidência que ninguém aqui irá repetir certamente a comissão discretamente e corretamente abordou a presidência portuguesa como sabem estes instrumentos começaram a ser negociados pela presidência portuguesa e quando assim é quando há um instrumento novo uma proposta da comissão nos dias seguintes à adoção a presidência que está em exercício tem que decidir a que grupo de trabalho a que fileira do conselho vai atribuir a proposta porque nem sempre nem sempre é óbvio e este era um caso era um caso aqui entre nós de alguma controvérsia e a comissão por acaso não foi preciso discutir muito o assunto que era também a opinião quer da Alemanha que nos antecedeu quer de Portugal e da Eslovénia portanto de todo o trio de presidências a opinião era unânime e a comissão ficou muito agradada com isso de que o DMA teria que ir para a fileira da concorrência não para a fileira da indústria ou do ou do consumidor ou ou da ou do telecom que era também a quarta hipótese mais mais esclarecimentos ou ou opiniões que eu posso dar assim rapidamente também não compreendo estamos muito em cima da hora não quero ser eu o dominador e então para usar a palavra que eu há bocado evitei o dominador do debate falava o João ah dos recursos e das queixas isso é algo que não está muito esplanado no regulamento tem toda a razão mas eu creio que aí a prática vai ser muito idêntica ao do resto da política de concorrência as queixas ou serão feitas junto das autoridades de concorrência nacionais ou serão feitas junto da comissão porque não esqueçamos que a comissão tem mecanismos muito fortes muito eficazes de recepção e tratamento de queixas e este é um instrumento que se adequa justamente a uma linha direta com a comissão porque é um instrumento de política de concorrência portanto de competência exclusiva da união e que vai ter o DMA o acordo previsório confirmam vai ter como executante quase único a comissão portanto aqui julgo que não haverá novidade a prática dirá que as pessoas os queixosos abordarão as autoridades nacionais de concorrência ou os os serviços da comissão estava aqui a ocorrer é interessante nós falarmos uns com os outros e não refletirmos só sozinhos a criação esta sedência que o conselho fez ao parlamento de criação do grupo de alto nível dos reguladores digitais João pode ter pode ter esse efeito também interessante mais prático do que jurídico que é quem sabe se algumas queixas não serão apresentadas também dependendo dos assuntos junto desses roadoras que depois os farão chegar à comissão nas reuniões de que haverá diz o regulamento terá que haver pelo menos uma por ano sem prejuízo da maioria dos dos membros do grupo poder solicitar à comissão a marcação de uma comunhão mas estou eu aqui a especular alto convosco a parte a parte do contenciosa também funcionará diria eu como o resto da política de concorrência recursos de decisões da comissão serão para o terminal de justiça no Luxemburgo decisões das autoridades racionais de concorrência serão vistas no sistema interno pergunta essa reflexão foi feita no nosso no seio do conselho qual é o papel dos tribunais nacionais que terão a tentação de de aceitar e julgar estas causas em rigor poderão fazê-lo por exemplo ao nível das questões prejudiciais sempre que numa causa interna para para que essa causa seja julgada o tribunal tenha que esclarecer uma dúvida interpretativa funciona como nos termos gerais de direito da união usa o mecanismo da questão prejudicial do reenvio o Luxemburgo esclarece a dúvida agora julgamento de causas relativas à execução do DMA não é possível diretamente decorrentes da execução do DMA não é possível o DMA é claramente um instrumento de estamos a falar da execução do DMA não estamos a falar de outras questões por exemplo de natureza constitucional ou administrativa acho que mesmo assim terei respondido terei comentado teremos trocado impressões sobre algumas questões teria imenso gosto de tratar outras mas a Maria Helena já prometeu que voltaremos um dia aqui a este fórum obrigado muito obrigado eu não vou passar a palavra ao professor João Confraria porque senão nós ficaríamos aqui até à próxima sessão muito obrigado professor pelas suas questões e muito obrigado ao Pedro Rodrigo também compete-me para além de agradecer muitíssima a presença de todas as pessoas que estiveram connosco e foram foram e ainda são bastantes eu gostaria de referir que estamos a pensar o grupo este grupo este grupo de missão da PDSI está a pensar desenvolver uma conferência uma conferência sobre regulação digital e cada vez mais isso é premente uma vez que no ano de 2022 teremos o DMA na melhor das situações a ser implementado e portanto não só com questões já de esclarecimento como as novas que vão surgir e o DSA irá ser aprovado também em 2022 espera-se que seja aprovado e que siga o seu percurso para os passos seguintes nestes regulamentos portanto é um ano com imensas novidades e todos os que estão interessados estão desde já convidados e só pode ser bom só pode ser bom e todas as questões que nos possam surgir só nos podem trazer problemas e quantos mais problemas melhor porque quer dizer que antecipamos situações que vão estar em cima da mesa mais tarde ou mais cedo eu uma vez mais quero agradecer quero agradecer a todos vós e aos nossos convidados bem ajam e muito obrigado e muito obrigado e eu terminaria neste momento a sessão obrigado muito boa tarde obrigado obrigado a sessão a sessão a sessão e aí Obrigado.